Olá, aqui é o Victor Paland e estamos em mais uma aula agora para analisar como a gente pode usar os comandos no chat GPT para definir público-alvo ou para nos ajudar a encontrar respostas que você não tem sobre o seu público. Esse é um dos pontos mais importantes para o copywriter, porque uma copy escrita para o público errado, por mais bem escrita que ela esteja, não vai conseguir ter resultado. Não adianta você querer vender a melhor carne do mundo, a mais macia, a mais deliciosa e pelo melhor preço que existe a um vegano. Então, o público é fundamental para guiar sua oferta, seu mecanismo único, sua biquedia, toda a estrutura, tudo, tudo, tudo. Então, por isso que é o primeiro ponto, o ponto de partida. Então, vamos lá. Pergunta ao chat GPT que a gente pode fazer as melhores perguntas para conhecer o seu público. Então, a gente pode entrar aqui, vamos ver se está gravando certinho. Perguntas que eu posso fazer para conhecer melhor o meu público. executivos que desejam aprender inglês. Qual o seu cargo atual e qual setor você trabalha? Quais são as principais razões para aprender inglês? Como você costuma usar inglês no seu trabalho diário? quais são os principais desafios que você enfrentar ao tentar aprender inglês? Qual o seu nível atual de proficiência? Então, várias perguntas aí para você tentar responder e que vão te ajudar a definir melhor sua copy. E aí você pode até mesmo pedir para deixar umas respostas. Então, por exemplo, quais são os principais desafios de quem começa a estudar inglês? Ah, ele vai trazer aqui, vamos ver os desafios que ele vai trazer. Há vários desafios que as pessoas enfrentam quando começam a estudar inglês. Mas, alguns principais são pronúncia. Ele vai começar a desenvolver. Então, aqui é interessante que você já tem as perguntas que você pode seguir. Então, eu sei as razões do meu público para aprender inglês. Como que ele usa o inglês no dia a dia? Ah, ele usa mais nas reuniões, ele usa mais para escrever manuais. Qual o nível atual de quanto tempo você está disposto a dedicar a cada aula? Aí é uma pergunta que você não tinha se feita. Você pensa, poxa, é verdade. Eu não sei quanto tempo meu aluno, meu executivo vai ter para estudar inglês. Eu preciso descobrir isso antes de avançar na minha copy para eu conseguir criar algo que se adeque a rotina corrida de um executivo. Entendeu? Então, ele vai te trazer, vai te instigar, vai te trazer provocações que vão ser muito úteis para você definir um público-alvo. Aqui eu coloquei os desafios principais. Então, pronúncia, gramática, vocabulário, compreensão auditiva. Aí você pensa, beleza. Eu preciso, então, colocar todos esses desafios na minha copy. O meu curso aí precisa passar por todas essas etapas para a pessoa conseguir, de fato, aprender inglês. O medo de falar. E aí vamos ver. Eu posso perguntar aqui para o chat GPT. Vamos ver a resposta que ele vai dar, tá? Eu não testei antes, então eu vou descobrir a resposta aí com você. Deixa eu dar um stop aqui. Por que as pessoas têm medo de falar inglês? Vamos ver se ele vai trazer alguma resposta interessante para a gente. Aí vai falar, as pessoas podem ter medo de falar inglês por várias razões, vergonha de cometer erros. Então, aqui ó, já é um ponto. Você pode falar assim, você pode criar alguma forma de driblar isso. Então, olha, com o meu curso, você vai fazer em casa. Então, se você pronunciar inglês errado, você não vai ter nenhum aluno que vai rir de você. Então, você não vai passar nenhuma vergonha ao aprender inglês. Por isso que é melhor você estudar em casa comigo do que você fazer uma aula numa escola tradicional. Então, olha como a gente já driblar essa objeção. Falta de confiança. Você pode pensar numa forma de melhorar a confiança da pessoa do medo de falar inglês. Medo do julgamento. A mesma coisa. Você falar que não vai ter ninguém julgando porque ela está falando sozinha na casa dela. Ansiedade social. Que é quando a pessoa está em contato com outras pessoas e ela fica ansiosa e acaba não saindo o inglês. Então, você pensa numa forma de driblar isso. Às vezes, um bônus. Como driblar a ansiedade social ao falar inglês? Pode ser um bônus do seu produto. Falta de prática. Então, eu posso criar exercícios diários que a pessoa tem que me mandar por WhatsApp para fazer com que ela mantenha a prática diariamente e assim atinja o resultado mais rápido. Então, olha como o chat IPT vai te ajudar tanto a escrever uma cópia, uma oferta mais persuasiva, como às vezes até guiar o seu produto, os bônus que você vai encaixar, os módulos que você vai criar. Deixa eu ver aqui. Qual é a maior dificuldade de um executivo ao falar inglês? Vamos ver a resposta que ele vai dar. Eu tenho a maior dificuldade, segundo ele. Segundo ele, a maior dificuldade é de se comunicar com clareza e efetividade em um ambiente de negócios. Então, isso faz sentido. Então, é interessante você pensar assim, bom, se esse é o maior desafio, eu tenho que pensar em bônus, eu tenho que pensar em estratégias para ele falar com mais clareza e efetividade em um ambiente de negócios internacional. Como que eu posso fazer isso? Que modo que eu tenho que incluir? O que eu tenho que falar na minha cópia para ele se sentir mais abraçado? Como que eu posso diminuir o nervosismo dele? Eu posso fazer um bônus sobre os diferentes sotaques do inglês, o inglês britânico, o inglês australiano, o inglês americano e o inglês de quem não fala nativamente, de forma nativa. Então, olha como ele vai tirando várias respostas e vários insights. Seguindo aqui, a gente pode perguntar até ele também as principais objeções. de um executivo ao se inscrever em uma escola de inglês. Vamos ver as objeções que ele vai trazer. Falta de tempo. Essa é uma objeção muito boa. Ele é um executivo, tem a vida corrida, uma rotina cansativa, ele não tem tempo para estudar inglês. O custo. Pode achar que o custo não vale o retorno. Então, você tem que pensar no argumento para falar assim, olha cara, você pode ganhar um aumento se você aprender inglês. Então, é uma objeção que você tem que driblar. Nível de habilidade. Às vezes, o executivo acha que já tem o inglês avançado, mas, na verdade, ele não fala tão bem assim. Então, às vezes, você pode pegar esse público também. Ou não. Às vezes, você pode pensar assim, putz, esse daí é muito meu público. Meu público é de executivos que sabem que não falam inglês. Então, isso eu descarto. Não é tudo que o chat de EPT fala também que é lei, né? Você pode descartar, isso aqui eu descarto. Falta de necessidade. Eu descarto, porque ele sabe que precisa aprender inglês. O meu público sabe. Medo de fracassar, isso já é bom. Porque executivo tem um... Às vezes, tem um ego muito grande, de um cara fodão na área dele. Só quem não sabe falar inglês. Ele fala inglês mal pra caramba. Então, às vezes, ele tem um medo de fracassar. A gente conta que é melhor nem tentar do que eu falar inglês ruim. Então, você pode driblar isso também na sua copa. Então, umas coisas, você percebe que você joga fora, mas outras você aproveita. Então, você tem que sempre pensar assim, o que eu consigo aproveitar dessa pergunta? Então, perguntar as principais objeções é uma delas. Os maiores sonhos. Imagine que você é um executivo de multinacional. Quero te fazer duas perguntas. aqui, ó. Ele vai falar. Claro, estou aqui pra ajudá-lo. Por favor, faça suas perguntas. Qual é o seu maior sonho como executivo de multinacional? Aí, ele explica que, na verdade, é uma inteligência artificial, mas ele fala assim, algumas perspectivas comuns para executivos em geral. Então, desejo liderar suas empresas para o sucesso, crescimento contínuo, expandir a sua presença. Você pode ter como objetivo inspirar suas equipes. Maior sonho de executivo é alcançar o sucesso de sua empresa, inspirar equipes e desenvolver continuamente como líder. Aí, você pode falar. Como que você vai inspirar equipes pelo mundo, inspirar pessoas pelo mundo, se você não fala inglês? Como que você vai crescer ainda mais dentro da empresa, se tornar um CEO? Por que não? Sem falar inglês, né? Como que você vai se desenvolver como líder? Como que você vai mostrar pros seus funcionários que é importante falar inglês se você mesmo como executivo não fala inglês? Compreende? Então, você tá aqui, ó. A gente pode tirar o maior sonho e usar isso como arma de argumentação. Pode perguntar sobre as motivações. Quais as motivações de um executivo ao estudar inglês? Ele vai trazer mais algumas respostas. Ele tem várias motivações pra querer estudar inglês. Comunicação internacional, meio óbvio. Mas é importante que ele traga o óbvio também, né? Oportunidade de carreira, também meio óbvio. Aqui a gente não teve nenhuma novidade. Vamos ver se o próximo é alguma coisa nova. Melhoria de habilidade de negociação. Isso é interessante. É óbvio, mas às vezes a gente não pensa. De fato, se ele falar inglês melhor... Às vezes ele até fala inglês, mas se ele falar inglês fluente, ele vai conseguir negociar melhor com as filiais pelo mundo. Ele vai conseguir negociar melhor com o chefe dele que mora em Londres, entende? Então, você pode usar isso também. Como que você vai negociar? Como você vai se envolver em reuniões mais complexas se você nem for fluente em inglês? Viagens internacionais, meio óbvio. Acesso a informações e conhecimento, também dá para usar. Então, falar também que ele vai estar continuamente estudando o que é de mais novo no mercado, porque o que sai na língua inglesa costuma ser mais rápido e mais completo do que em português. Porque em inglês é o nativo e em português acaba sendo traduzido. A não ser que um artigo seja feito no Brasil. Mas a maioria dos artigos são mundiais. E a língua do mundo, a língua mãe, é o inglês. Então, você vai ter acesso a mais informações. Então, eu pergunto as motivações. E aí, você pode perguntar também das maiores dificuldades. Maiores dificuldades de um executivo ao negociar em inglês sem saber falar inglês. Vamos ver o que ele vai trazer aí de resposta. Negociar em inglês sem saber falar idioma pode ser extremamente desafiador. Então, a comunicação fica limitada, você pode usar isso. Ó, se o seu inglês é bom, mas não é excelente, sua comunicação vai ficar limitada. Você não vai conseguir usar todo o vocabulário, não vai conseguir ser totalmente persuasivo, porque não é a sua língua, uma língua fluente, né? Falta de confiança. Você chega numa conversa com um cara de Londres, você sabe que ele vai falar inglês e vai te devorar. E você vai ficar gaguejando. Só aí você já perdeu confiança e você não vai conseguir agir da mesma maneira. Assim, você vai perder oportunidade de negócio. Também vai esbarrar em barreira cultural e não vai conseguir entender direito os documentos em inglês, principalmente os mais complexos. Então, aí você pode... Aí você pode falar até pra ele assim... É... Por favor, inclua mais dificuldades. Aí vamos ver, ele vai trazer mais dificuldades. Aqui, ó, algumas outras dificuldades, ó. Dificuldade em compreender expressões idiomáticas. Também é interessante, porque... Às vezes você sabe o básico, mas você não sabe estruturas, expressões que são do país, né? Que são da língua. Por exemplo, bullseye. O que é bullseye? Uma palavra que só quem estuda mais inglês vai saber. Bullseye é tipo na mosca. Então... Pô, você apresentou um projeto e o cara gritou lá. Pursye, né? Significa na mosca. Ou então... O cara fala assim... We need to find a sweet spot. O que é um sweet spot, né? Se a gente for pra tradução literal, não faz nenhum sentido. Mas sweet spot numa tradução livre é algo como... Sweet spot é o ponto ideal seria, né? Ali é o ponto certo. Então, sweet spot pode ser usado pra diversos momentos. É... É uma última expressão aí que você acaba usando no inglês e às vezes você só vai saber se você adentrar mais fundo na língua. Dificuldade em transmitir sentimentos e emoções. É verdade. Às vezes o seu vocabulário é tão limitado que você não vai conseguir usar uma palavra que seja mais diferente do que simplesmente bravo, feliz, triste e alegre. Entendeu? Tem fome, né? Entendeu? Tá interessante saber mais. Aí ele trouxe cinco, eu pedi pra ele mais, ele trouxe mais cinco. Então dá pra você ficar horas conversando com o chat GPT e compreendendo cada vez mais o seu público. Aí você soma o que você já sabe do seu público, que você já estudou, que você já foi atrás, com aquilo que o chat GPT trouxe que às vezes você não tinha se ligado. Juntou os dois, você faz um combo de uma definição de público-alvo muito mais completa e muito mais abrangente. Então, eu não tô dizendo que o chat GPT já fez todo o trabalho, ele até pode, mas eu acho perigoso porque você também conhece o público muitas vezes até mais do que ele. Você já teve um contato maior, às vezes ele diz coisas que você já percebeu que é diferente ou então coisas que você já foi mais a fundo que ele ainda não tem essa noção. Então é importante ter os dois juntos porque ele fica mais completo, combinado? Então é isso, conversa com o chat GPT, torne seu amigo porque ele vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Um forte abraço então e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.